E a gente tava trocando uma ideia aqui sobre esse período de pandemia. Pessoal em casa, às vezes sem ter o que fazer, vai soltar a raia, soltar a pipa ali, infelizmente, pra fazer coisa errada, né? Sauda, isso tem acontecido demais, né? Bom dia. Bom dia. A Guarda Civil Metropolitana tem desencadeado a Operação Pipa Sem Serol desde o ano de 2009. Então, com a grande tentativa de levar a conscientização pras pessoas para que não façam a soltura desse tipo de artefato com os materiais cortantes. Agora, a gente vê Serol, linha chilena, no caso dessa moça provavelmente era Serol ali, muito perigoso. Qual a orientação pros motoristas, né? Pra quem tá ali, o motociclista, às vezes até um ciclista mesmo que tá passando. Então, a Guarda Civil Metropolitana, ela se preocupa com o grupo de risco que é composto pelos motociclistas e pelos ciclistas. Então, a gente orienta que eles utilizem as anteninhas de proteção e também a pescoceira, que é um material que tem mais ou menos dois anos, que está no mercado e protege a região do pescoço contra acidentes mais fatais. O que que acontece com uma pessoa que é pega soltando pipa ou raia, do jeito que você ia achar melhor falar, com o Serol ou usando a linha chilena? Então, no caso, a nossa lei, ela é muito clara. A pessoa, ela não pode ali estar produzindo, armazenando e comercializando. Mas as pessoas que estão fazendo a soltura, todo o material será recolhido, será apreendido e a pessoa estará sujeita a uma multa, uma questão administrativa, pra que ela possa efetuar o pagamento depois. O que a gente não pode é permitir que as pessoas utilizem esse tipo de equipamento e provoquem a perda material, mutilações e, infelizmente, o que aconteceu no último final de semana, a morte de uma pessoa. Quem quer fazer uma denúncia, pra onde liga? É, só as pessoas utilizarem o nosso canal oficial da Guarda Civil Metropolitana, que é o número 153. O Saldanha é engraçado, a gente não vê mais criança mesmo soltando raia, né, soltando pipa. Geralmente adulto, né, marmanjo. De dois anos pra cá, nós temos observado o aumento de 60% de adultos que estão fazendo a soltura, inclusive com artefatos muito mais elaborados, com valores altos, entre 600 e mil reais são aquelas carretilhas que eles utilizam. Então a gente tá vendo o quê? Uma evolução nesses artefatos e um grande comércio que está ali sendo iniciado. Realmente um absurdo. Juliana, as pessoas têm que denunciar mesmo, né? Viu o vizinho fabricando alguma coisa em casa ali pra passar na linha, ou comprou alguma coisa que é cortante, que pode machucar alguém, pode denunciar, reforçando no número aqui que o Saldanha disse, é 153.